Na manhã desta segunda-feira, muita gente foi até a sede da Polícia Rodoviária Federal para buscar a carteira de motorista apreendida. Elas foram flagradas em uma operação da PRF que ocorreu neste sábado e domingo na BR-153, próximo a um festival sertanejo. Durante o bloqueio, este homem foi flagrado dirigindo bêbado. O teste de bafômetro acusou um índice de 1,04 mililitros de álcool por litro de ar expelido. Foi o maior índice flagrado na operação. Este outro vídeo mostra como estava o carro de um dos abordados, cheio de bebidas alcoólicas. O motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro. Uma coragida da justiça de 40 anos que estava no show foi presa. Ela já foi condenada por furto e, na abordagem, apresentou o documento de outra pessoa para tentar enganar os policiais. Foram vários flagrantes que resultaram na apreensão de 177 carteiras de motoristas. O número é mais que o dobro de carteiras que foram apreendidas no ano passado. E surpreendeu. Esse número é bastante expressivo, principalmente porque tem uma quantidade enorme de veículos de aplicativos disponíveis, tem táxis disponíveis. Essa quantidade vinha diminuindo de apreensões e a gente acreditava que essa consciência ia perdurar. Mas o que a gente viu foi exatamente o contrário. Nas operações da PRF e da Polícia Militar, 1.044 pessoas foram abordadas e 580 infrações de trânsito foram aplicadas. 76 carros foram apreendidos. 9 pessoas foram presas. O número de infrações foi o recorde de todas as operações da PRF já instauradas no Estado. E o que mais chamou a atenção foi a quantidade de motoristas profissionais que foram pegos dirigindo bêbados. Foram 20 deles que tiveram a carteira de motorista apreendida. Também 8 motoristas que tinham acabado de tirar a carteira ainda na permissão e que perderam o direito de dirigir. E qual foi o outro caso que chamou muita atenção? Também nós tivemos casos de condutores de outros estados que foram presos, não pagaram fiança, permaneceram presos. E também de condutores que estavam com a CNH suspensa, já por ter ingerido bebida alcoólica em outras épocas e autuada em flagrante, e que foram presos novamente. Neste caso, a multa é dobrada e gera até a cassação da CNH. Pelo menos 30 motoristas beberam e voltavam para as cidades e estados de origem. Gente do Tocantins, São Paulo, Brasília, Mato Grosso e até Santa Catarina. A multa cobrada para os motoristas foi de R$ 2.934. Ninguém está proibido de fazer uso do álcool, mas as pessoas têm que entender que o uso do álcool não combina com a direção. E hoje, mais do que nunca, é muito fácil você se ver livre desse problema. Você tem diversas formas, seja através do táxi, seja através de veículos por aplicativo, transporte individual por aplicativo, que facilitam e, logicamente, impedem de você se envolver numa situação que até mesmo pode ser caracterizada como crime.